Nós sabemos que existem alguns jogos que se destacam muito durante toda a história da indústria e viram, de certa forma, jogos lendários, como Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Final Fantasy VII e também, pessoal, temos o Chrono Trigger, né, que foi ali um game que marcou muito a sua geração, é considerado por muitos como uma obra-prima dos jogos, inclusive por mim, gosto demais de Chrono Trigger e o jogo até hoje tem um destaque muito grande, né, a gente sabe ali que o jogo tem uma popularidade muito, muito alta e temos aqui, pessoal, por conta disso, um esquecimento de outro jogo, né, chamado Chrono Cross, que é um game lançado para Playstation 1, que eu joguei demais na época e gostei muito, sou apaixonado por Chrono Cross. E agora, pessoal, olha aí, né, eu sei que vocês podem estar falando, pô, mas tinha que ser o Chrono Trigger, mas galera, o que tudo indica, a Chrono Cross vai receber uma versão remasterizada muito em breve, eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui todos os detalhes sobre isso, inclusive fazendo uma associação com outras informações que eu trouxe para o canal já tem uns bons meses. Mas o que aconteceu, pessoal? Vamos lá, então. Estão lembrados daquela história de uma compositora que havia falado que estava trabalhando em um grande jogo para Playstation, que esse jogo seria anunciado em dezembro e tudo mais? Então, pessoal, o que rolou aqui, ó, o Nick Baker, que faz parte do Xbox Era, e ele acabou comentando sobre isso, né, o Insider, e ele falou que esse jogo, né, que foi comentado, que será revelado em dezembro, é o Chrono Trigger Remastered. No caso, né, o jogo teve a participação na parte de trilha sonora feita pela Yasunori Mitsuda, que foi a compositora lá que comentou naquele episódio, né, que vai ser um grande jogo para Playstation e tal, e no caso, ele ser anunciado em dezembro. O que tem em dezembro, pessoal? Qual é o grande evento de dezembro? Pode ser que vocês estejam se esquecendo. Temos o The Game Awards, que é o TGA, né, o evento ali que premia, acaba fazendo a premiação de vários jogos, né, tem o jogo do ano, melhor trilha sonora e tudo mais, várias categorias diferentes, e durante a TGA não é somente anúncio, tá, já tem bons anos que o The Game Awards, ele traz anúncios novos, né, de jogos grandes, jogos que são AAA e tal, e vão sair e são anunciados no TGA, ao invés de serem anunciados na E3, por exemplo, sabe? Tem empresa que deixa para fazer com o The Game Awards, o Jeff Cagley, que é o criador do evento, né, ele é muito influente ali dentro da indústria, tem vários amigos, o próprio Hideo Kojima e tudo mais, né, então a gente sabe que ele consegue trazer vários anúncios grandes para o evento, e ao que tudo indica, esse jogo, Chrono Cross Remastered, vai ser anunciado, pessoal, agora em dezembro, no The Game Awards, mas temos aqui novos detalhes importantes, inclusive sobre a exclusividade do jogo, ó, o Nick, ele diz aqui o seguinte, ó, Chrono Cross Remastered, penso eu, já estava na lista da NVIDIA, por isso o jogo não deve ser uma surpresa, ele estava na lista da NVIDIA, essa lista aqui, pessoal, que ele está se referindo, foi uma lista, né, daquele GeForce Now, se não me engano, que acabou vazando com vários jogos e tudo mais, até, tipo, tinha lá já o port, né, de jogos do Playstation, como God of War, né, porque lá já havia vazado que ele sairia para PC e depois foi confirmado isso, então é mais um ponto que traz, né, é algo forte para a gente crer nesses vazamentos da NVIDIA, e ele continua aqui, ó, mas disseram-me que aquele artigo do VGC é sobre o Chrono Cross Remastered, também me disseram porque está tudo a pensar que se trata de um exclusivo Playstation, mas me falaram que não é, apenas ouvi que ele é multiplataforma, agora, quando escuto JRPG e multiplataforma, automaticamente eu penso em PC, Playstation e Switch, é o que eu estou pensando, não é o que me disseram, apenas eu estou presumindo isso, a minha fonte me disse que o jogo é multiplataforma, então eu falei isso aqui, pessoal, para dizer, né, que pode não sair para o Xbox, mas seria, sei lá, para PC, Playstation e Switch não chegaria no Xbox, porque o Chrono Cross, originalmente, ele é um jogo, né, de Playstation 1, então, pessoal, tudo indica que esse game, né, que foi falado já há muito tempo, desse novo exclusivo do Playstation, que ia ser revelado em dezembro, etc., ele vai ser o Chrono Cross, tá, a versão remasterizada do jogo, nós estamos aqui falando de um remake, pelo menos, aparentemente, não tem informações, que é o remake, mas sim o remaster, eu acho que o remake iria muito bem, né, para mim seria um sonho ter o remake do Chrono Cross, mas também tem um ponto importante, que, aparentemente, ele não é um exclusivo 100% de Playstation, né, deve sair para outras plataformas também, segundo a fonte aqui do Nick, mas isso aqui, pessoal, eu fiquei tão feliz quando eu li, porque o Chrono Cross, né, a remasterização do Chrono Cross é uma coisa que os fãs aguardam, né, o pessoal pede há muito tempo, mas eu sei que o Chrono Trigger sempre teve um público muito maior, né, e por carregar o nome Chrono e tal, a gente sabe que o Chrono Trigger sempre foi ali, né, a principal vitrine, mas o Chrono Cross é um jogo excelente, é muito, muito bom, muito bom mesmo, pessoal, e assim, caso não venha se concretizar de não ser o remaster do Chrono Cross, se não passar de um rumor, sei lá, jogue o Chrono Cross, pega, joga no Play 1 e tal aí, como vocês quiserem, porque vale muito a pena, o jogo tem uma história, uma narrativa, os combates, funciona tudo muito bem, né, e para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou fanzaço de JRPG, né, eu gosto de RPG no geral, amo, é o meu estilo de jogo preferido, é o meu gênero preferido, então, assim, por mais que seja um remaster, já é uma coisa muito boa, né, fico muito feliz, e quem sabe, né, pessoal, abram-se as portas para no futuro aí, talvez, um remake de Chrono Trigger, né, que é uma coisa que a galera pede tanto, a gente sabe que isso é um game muito, muito acalamado, mas vira ali, o Chrono Cross, já em evidência, é algo muito, muito bom, e o The Game Awards promete, pessoal, tá prometendo aí trazer vários anúncios diferentes, né, como eu falei para vocês aqui mais cedo no vídeo, hoje em dia, a gente não pode mais associar o The Game Awards somente com pessoas sendo chamadas para subir num palco e receber um troféuzinho dourado, nem sei se dourado, né, sei lá, prato, acho que é prato do The Game Awards, mas sim, né, pensar como um grande evento, tipo uma E3, sabe, teve o Summer Game Festival lá do próprio Jeff Cagley que rolou junto com a E3 ali em julho e tal, né, e ele havia falado lá naquela ocasião que o The Game Awards também entraria muitos anúncios, então, tô curioso, quero ver o que eles vão fazer, né, a gente sabe que o Hideo Kojima sempre deixa alguma coisinha para anunciar aí num evento do Jeff Cagley, e pode ser que nós tenhamos, né, talvez aí o remake, né, de Metal Gear, então, né, tem essa lenda há muito tempo, fala-se sobre Metal Gear 2 e tudo mais, que vai ser o remake, com o Kojima trabalhando nele e tal, então, tamo aí aguardando, né, o Silent Hill, eu já não tenho mais esperança, até sobre aquele, aquele aplicativo lá do Abandoned, que, né, realmente foi abandonado, ninguém mais fala sobre isso, eu não tenho expectativas, mas é um evento que hoje, pessoal, cresceu demais e expandiu muito, né, pra vários lados, trazendo, inclusive, novos anúncios de jogos grandes, então, fiquem ligados, pessoal, dezembro agora aí vai rolar o The Game Awards, né, tão rolando já as votações pra quem vai ganhar e tudo mais, né, até ia trazer um vídeo aqui no canal comentando com vocês, porque eu fiquei muito, é, revoltado com algumas categorias, tipo, trilha sonora, não tem o Guilty Gear Strive, pra mim foi uma coisa absurda, o jogo nem ser indicado ali, né, a participar da categoria, o que pra mim é o melhor jogo do ano em termos de trilha sonora, é o Guilty Gear Strive, então, assim, tem várias votações rolando, vocês podem entrar pra votar, né, o pessoal geralmente acha que não, somente, é, os críticos, né, só a mídia pode votar, mas não, pessoal, boa parte da votação é feita por votação popular, entrando no site, você não pode votar várias vezes, é óbvio, votar uma vez só, né, mas você pode ver ali, tipo, escolher qual jogo você quer e tal, e uma parte dessa, dessa escolha é feita pela votação popular, então, entra no site, dá uma olhadinha, vai que tem lá um jogo que você gosta muito, que foi indicado, e vote por lá, mas, estaremos alegados, pessoal, de fazer live aqui no canal cobrindo o evento, e vamos saber ou não, descobrir juntos, se realmente Chrono Cross Remastered vai chegar no The Game Awards ou não, vamos ver aí, né, será que vem, tô torcendo muito, pessoal, gosto demais desse jogo, comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, o que vocês acham sobre isso, estão ansiosos, querem ver Chrono Cross chegando aí na sua versão remasterizada, preferir um remake ou preferir um Chrono Trigger, comenta aí que eu quero saber, no mais é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço pra todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e see ya!